Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um simulado. Hoje o simulado é o simulado de Arasariguama. Então, o que eu fiz? Eu coloquei algumas questões de autores pedagógicos, algumas questões que, embora não sejam exatamente daquele livro, do autor que está no edital, é para dar aquela ideia do pensamento do autor. É importante você conhecer os pensamentos centrais dos autores para você até ter mais condições de responder corretamente no gabarito da sua prova. Estou agradecendo a todo mundo que está curtindo, compartilhando. A gente está em várias redes sociais, Instagram, Kawaii, TikTok, Facebook. Tem lá, professor Fábio Oliveira Inácio. Você vai achar minha página. E, claro, conteúdos diferentes, dicas rápidas, enfim. Simulado de Arasariguama, questões comentadas, minha querida Arasariguama. Já começamos aqui com o Madavunesp, de 2019, da Celina Alves Arias, em uma palestra na Conferência Nacional da Educação Básica, falou sobre a função social da escola, está lá no edital, e concluiu sua apresentação expressando sua concepção de a que a função social da escola envolve a, o compromisso com a formação do cidadão e da cidadã com o fortalecimento dos valores de solidariedade e compromisso com a transformação dessa sociedade b, a transmissão de certas competências e habilidades necessárias para que as pessoas atuem competitivamente no mercado de trabalho altamente seletivo e cada vez mais restrito. Sim, as funções de classificar e selecionar os estudantes para investir naqueles que mostram melhores condições como postulantes aos futuros empregos, pois cabe a educação para a formação para o trabalho e a educação das crianças das camadas populares para cumprir o seu papel de reprodução das relações sociais, de apoio à manutenção do status quo e da cultura prevalecente no meio em quem vive. Desenvolver a expressão oral, o escrito, o cálculo para que o cidadão disponha de ferramentas para sobreviver em um meio social e de trabalho em que a competição é cada vez mais acirrada. Dica para essa questão. Gente, você precisa saber o DNA da educação. Então, quando a gente está falando, quem assiste as minhas aulas, eu falo DNA da educação, a nossa educação é democrática, a nossa educação é transformadora, a nossa educação quer formar um cidadão pleno, formar para a cidadania. E aí, quando você vai olhando as questões, de cara você já vê a primeira. Compromisso com a formação do cidadão e da cidadã, com o fortalecimento dos valores de solidariedade, que está no DNA da nossa educação, dos autores que nós vemos cair nos concursos, e o compromisso com a transformação dessa sociedade. Veja como é amplo, né? É a cidadania, é a transformação da sociedade, nem preciso dizer que o gabarito é A. Olha só B, transmissão de certas, já limitou, competenciabilidade, que sempre que eu falo que limita, para atuar competitivamente, né? A nossa educação não vai incentivar essa competição para o mercado de trabalho altamente seletivo e cada vez mais restrito. Função de classificar e selecionar, não tem nada a ver com o DNA da nossa educação, as nossas leis, o que os autores que caem nos concursos defendem, né? Não tem nada a ver classificar e selecionar, né? Aqui já elimina a educação das camadas mais populares para cumprir o seu papel de reprodução. Olha só, reprodução das relações sociais. Ou seja, se a gente hoje tem desigualdade, vai continuar da mesma maneira. Não tem transformação, é reprodução. Imagina, está fora. Apoio à manutenção do status quo. Ou seja, o que significa essa expressão em latim status quo? É deixar do jeito que está, né? Não muda nada. E aí, olha só, não, né? Então, D, não. E desenvolver a expressão oral, escrita e o cálculo para que o cidadão dispõe de ferramentas para sobreviver, olha só, para sobreviver em um meio social e de trabalho em que a competição é cada vez mais acirrada, né? Não, né? Por quê? A nossa educação fala de transformação da sociedade, de solidariedade, formação cidadã. Então, gabarito aqui, gente, ó, letra A de amor. Logo de cara o gabarito. E é isso que você tem que pensar, né? Não li o livro da Celina Arias, não deu tempo. Mas aí, se você tiver em mente esse DNA da educação, democracia, você pensar que a nossa educação está sempre defendendo coisas amplas, né? Formação do cidadão, formação para a cidadania, nada de restringir para mercado de trabalho só, seletivo, né? Ah, mas tem lá na lei que forma para o mundo do trabalho. Sim, tem na lei. Mas a lei é ampla, forma para a cidadania, cidadão pleno, mercado de trabalho, coisas amplas, né? Quando vai restringindo, classificar, selecionar, né? Reproduzir. São coisas que não estão no nosso DNA. Portanto, o gabarito, letra A de amor. 2, Vunesp, 2018. A professora Joana, ao conversar com uma especialista em currículo, indagou desta qual sua posição em relação à valorização das diferenças individuais, particularmente as de gênero, né? O que é gênero, gente? Ah, professor, todo mundo sabe disso. Olha, que às vezes as pessoas não sabem, né? Homem, mulher, né? Gênero, homem, mulher, tá? A especialista respondeu-lhe citando o texto de Daniela Awad, Educar Meninos e Meninas, que tem vídeo aí no meu canal. Se você não assistiu, assista, tá? Relações de gênero na escola. Disse que tal, que tal qual essa autora, diferencia escola mista de coeducação, esse é um termo que é central no pensamento da Daniela Awad, que tá lá no meu vídeo, né? Pois julga que a mistura de meninos e meninas no ambiente escolar não é suficiente para o fim das desigualdades de gênero, né? Entre meninos e meninas. Entre homens e mulheres. Para que isso ocorra conforme a posição de Awad, é necessário que, além de garantir a coexistência entre os sexos masculino e feminino, também, presta bem atenção nesse finalzinho, também sejam combatidas, combatidas, gente, a separação de gêneros e... O que deve ser combatido, gente? Para que a gente tenha, de fato, uma coeducação, uma educação que não discrimine, né? Homens e mulheres. E fique criando ali hierarquias, né? Entre homens e mulheres. Ah, o homem pode isso, a mulher não pode aquilo, né? Então, isso não é coeducação, né? Isso não é, certo? Porque a gente fica diferenciando, né? Os homens e as mulheres, por conta do seu gênero, né? Então, o que tem que ser combatido? Presta bem atenção. O que tem que ser combatido? A oposição dos gêneros masculino e feminino. É isso que tem que se combater. Ou seja, vão combater as atividades que incentivam a participação do gênero feminino, as atividades esportivas que integrem meninos e meninas. É isso que prevê a coeducação, né? Essa integração sem essa oposição de homem e mulher. Ah, tem que ser um contra o outro. Não, nada disso, né? Somos seres humanos. Todos têm que viver em harmonia, em solidariedade, em comunhão, né? Com respeito, certo? Então, nós temos que combater essa oposição dos gêneros masculino e feminino, né? Não existe. A escola não pode promover isso. Essa guerra dos sexos, né? Enfim, tá? Então, gabarito. Letra A de amor também. Só está dando A de amor, gente. No livro Aprender e Ensinar na Educação Infantil, Bacedas, né? Claro que eu concentrei muito aqui as perguntas para a Peb Ium, né? Peb Ium, porque é o tema lá, tem mais vagas e tal. É o que a gente acabou concentrando. Mas vamos fazer outros aí também. São elaboradas etapas organizadas para adicionar o trabalho na educação infantil de acordo com a idade das crianças. Ao reunir capacidades motoras, cognitivas e afetivas e ainda discutir as condições sociais, as autoras conferem um título que esclarece o que foi nomeado de A, características da criança, B, características infantis, C, capacidades infantis, D, capacidades para serem desenvolvidas na educação infantil e E, características evolutivas. Aqui, gente, ó, essa é uma pergunta da VUNESP e essa pergunta, ela exige que você saiba, né? Um conceito da autora, né? Importante. Um conceito importante. Ela fala aqui, ó, reunir capacidades motoras, cognitivas e afetivas. Então, o que eu sempre aconselho a vocês? Ah, até que a bibliografia não é tão extensa assim, né? É extensa, mas... E tem outros concursos que são muito maiores de extensão de bibliografia. Eu recomendo assim. Faça bastante questões, pegue os autores, busque resumos, né? Ou tente ler o livro, se for possível. Mas você tem que sempre dosar o seu tempo disponível para estudo e a quantidade de estudo que você vai dedicar a um autor. Por exemplo, o Bacedas, né? Esse tema aqui. Aprender e ensinar na educação infantil. Quantas questões vão aparecer? Talvez uma. Talvez nenhuma. Então, assim, ah, eu vou pegar o livro, vou ficar lá horas estudando. Se você tiver disponibilidade, ótimo. Mas e se você não tem? Se você trabalha o dia todo? E se você tem outras atividades? Tem um tempo curto para estudar? Como é que você vai fazer? Vai pegar as principais ideias? Vai pegar os resumos, né? Ah, mas é importante ler o livro? Claro que é. Se você tem tempo, leia. Certo? Só cuidado para você, às vezes, não dedicar muito tempo a um livro e, de repente, não cai nenhuma questão. Aí, né? Você deixou de estudar outras coisas e acabou. Então, é sempre ter cuidado. Porque os livros, normalmente, aparece uma questão. No máximo, ali, duas. A VUNESP não costuma fazer três perguntas, quatro perguntas de um autor. É muito raro isso acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas a chance é muito pequena. E eu vi pouquíssimas provas da VUNESP onde um autor teve muitas questões. Acho que eu só lembro de uma ou duas que... Acho que teve umas perguntas do Perrenou. Caiu umas três perguntas. Mas é muito raro. Muito raro acontecer isso. Então, qual que é essas características aqui? O que a autora nomeou como as capacidades motoras cognitivas e afetivas? A letra E, de escola. Características evolutivas. Então, anota aí no seu resumo. Abre lá um capítulo para ele aprender, ensinar. E já anota isso aí para você já ter essa informação. Então, as capacidades motoras cognitivas e afetivas para bacelas são as características evolutivas. Essa tinha que saber, né? Não tinha jeito aqui. Você tinha que dominar essa informação para você poder acertar. Quatro. As escolas... Olha a pergunta grande. As escolas fazem parte de um sistema ou rede de ensino, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, que compartilha o mesmo marco regulatório. Leis, decretos, atos normativos do Conselho Nacional de Educação. Com as secretarias de Estado e o Ministério da Educação, as famílias estão inseridas em uma comunidade, localizada em determinado território, com seus costumes, valores e histórias. Castro e Janete Margarete Regatieri, Marilza Regatieri, né? E a Janete Margarete Castro. Interação Escola-Família, Subsídios para Práticas Escolares, né? Um livro que consta lá nos documentos do MEC. Partindo desta premissa, desta ideia aqui, né? Desta premissa, dessa, né? Não desta, dessa. É correto afirmar que... A. Por estarem em contextos diferentes, as escolas e as famílias têm objetivos distintos e independentes, o que torna desnecessário o estabelecimento de uma relação entre elas. Vamos pensar no DNA da educação, gente? O que a educação fala? Integração... Olha o tema aqui. Interação Escola-Família. Você acha que, se o tema é Interação Escola-Família, eles vão... têm objetivos distintos, independentes, o que torna desnecessário o estabelecimento de uma relação entre elas? Obviamente que não, né? Então, o próprio tema aqui já descarta a letra A. B. Sempre com foco nos processos de ensino-aprendizagem, as escolas devem chegar às relações professor-aluno, considerando os seus contextos familiares. Opa! Vamos guardar essa B aqui, que ela foi muito interessante. As escolas devem desconsiderar a influência da situação socioeconômica, dos costumes familiares. Olha aqui. Se a gente está falando de interação escola-família, nós vamos desconsiderar o mundo socioeconômico, onde a criança vive, a situação que ela vive, as famílias, sobre o comportamento e desempenho dos alunos? Essa cena não está legal também. E D. As famílias devem ser informadas e educadas pelas escolas para que adquiram a cultura e os valores reconhecidos. Ou seja, nós vamos impor a cultura da instituição educativa para as famílias? Isso não pegou bem, né? Desrespeita a família, desrespeita as instituições, né? Ficou esquisito isso, né? Então, gente, o que que é? Qual a alternativa? Letra B, de bola. Sempre com foco nos processos de ensino e aprendizagem, que esta é uma função da escola, né? O ensino e aprendizagem é uma função primordial, central ali. As escolas devem enxergar as relações professor-aluno, considerando, sim, seus contextos familiares. Claro! Então, letra B, de bola. Gabarito B, de bola. Certo? Cinco. Liliane emprestou também da Vunesp. Essa Liliane emprestou da biblioteca da faculdade. A anterior não era da Vunesp, tá, gente? Eu peguei porque é uma boa questão e parece bastante com a questão da Vunesp. Só tem um detalhe que muda porque usa quatro alternativas, né? E a Vunesp usa sempre cinco, tá? Liliane emprestou da biblioteca da faculdade o livro Há 100 Linguagens da Criança, a abordagem de Régio Emílio, a fim de preparar para a seleção de professor de educação infantil de Birigui. Trata-se de uma coletânea de artigos organizada por Eduard Gandini e Forman. Liliane interessou-se especialmente pela entrevista de Kalina Rinaldi, feita por Lela Gandini, que constitui o capítulo cinco dessa obra. Liliane pôde compreender melhor a abordagem flexível do currículo para a educação de crianças com menos de seis anos ao entender corretamente que essa abordagem curricular se apoia na concepção de crianças como... Olha que importante! Sempre essa ideia da concepção, né? Quando você está estudando, falou em concepção, falou em ideia central, principal, né? Presta muita atenção, falou em princípios, né? São temas importantes que as bancas gostam de cobrar. Então, a abordagem curricular, né? Dessas autoras aqui e a concepção da criança como ricas, fortes e poderosas, sujeitos únicos e com direitos, e não só com necessidades. Aí você fala assim, nossa, rica, forte, poderosa, será que é isso? B, seres vulneráveis e dependentes, com necessidades de médio prazo ligadas ao desenvolvimento. C, promessas de uma futura humanidade melhor, mas que exigem contrapartida de investimentos. D, pessoas em desenvolvimento plenamente moldáveis e que se tornarão aquilo que fizermos dela. Portadoras de talentos e necessidades próprias dessa fase da vida, os quais definem o currículo. Bom, gente, aqui você também tinha que saber qual é a ideia, né? Dessa concepção de criança. E claro que essa aqui, ó, a D, você já descarta. Não está de acordo com o nosso DNA plenamente moldáveis e que tornará aquilo que a gente fizer dela. Não, né? A gente já eliminaria essa D. E agora, gente? Quais? A D também, né? Seres vulneráveis e dependentes com necessidade de médio prazo. Não, também essa não tem nada a ver. Mas e agora? O que que a gente responderia? A A, A C ou A E? Hum, A E, ó, portadores de talentos necessários dessa própria, próprios dessa fase da vida também, que definem o currículo também, não está muito legal. Aí nós ficaríamos com a A e A C, né? Muita gente amargou a C, gente. Mas, na verdade, o gabarito é letra A, de amor, de novo. Ricas? Não no sentido de riqueza, né? Dinheiro. Mas ricas de curiosidade, de vontade de aprender, de se desenvolver. É nesse sentido. Fortes, poderosas, a criança com toda aquela energia, com aquela força, né? Com aquele poder que cada criança tem de encantar, de criar, de imaginar, e essas coisas. Sujeitos únicos. Cada criança é única, né? A gente sempre está falando isso nas aulas, que tem os seus tempos de aprendizagem, e com direitos. Eu falo muito isso. Criança, né? A gente estuda isso no ECA, é portadora, né? Tem direitos, né? Portadora não é uma palavra legal, mas é tem direitos, né? E não só com necessidades. Não é só aquela criança frágil, indefesa, nessa visão tão... Não. É uma criança que tem direito, tem opinião, que tem direito de se expressar. É nesse sentido. E aí, gabarito, letra A de amor, de novo? Certo? Seis. De acordo com a pesquisa de Emílio Ferreira, essa você tem que saber, gente. Porque essa é uma autora que cai bastante nos concursos de PEB1, né? Pela importância dela, tá? Cai muito e está sempre caindo questões da Emília Ferreiro. Essa é uma autora que vale a pena você conhecer bem ela. E eu vou até fazer um vídeo só de questões da Emília Ferreiro, tá? Para vocês terem os pensamentos centrais da Emília Ferreiro. Certo? De acordo com a pesquisa de Emília Ferreiro, podemos identificar os níveis de evolução da escrita como A. Pré-silábico, silábico, silábico, alfabético e alfabético. B. Pré-silábico, pós-silábico, silábico, alfabético e alfabético. C. Monossilábico, pré-silábico, silábico e alfabético. D. Pré-silábico, monossilábico, silábico e alfabético. Esse é o tipo de questão, gente. Se você está fazendo papel B1 e você errar, sinto de dizer que você vai ter problemas na classificação. Por quê? Essa é uma questão que muita gente acerta. Muita gente acerta. Então, se você não sabe, vai saber agora e não vai errar mais. Quais são os níveis de evolução da escrita? Pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. Tá? Certo? Então, gabarito letra A de amor. Só está saindo A, gente, de amor. Certo? Olha aí. Então, tem que saber isso aqui, gente. Isso aqui é muito importante. Cai demais. Certo? Se você está fazendo prova papel B1, isso aqui você tem que saber. Pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. Tá? Então, vamos lá. Cabarito letra A de amor. 7. Emília Ferreiro ganhou prestígio por desenvolver com seus colaboradores a teoria sobre a psicogênese da língua escrita. Não é o livro da Emília Ferreira que está no edital, tá? Não é esse livro. É outro livro. Mas, o que eu estou querendo passar aqui para vocês? As principais ideias que caracterizam o pensamento da Emília Ferreira. Por quê? Gente, se você souber as principais ideias que caracterizam o pensamento da Emília Ferreira, a chance de você acertar as questões aumenta significativamente, tá? A, sua atuação profissional revela também o compromisso político em contribuir A, com a alfabetização de adultos fora da idade escolar tradicional B, para o fim das crenças construtivistas na aprendizagem infantil C, ativamente com a erradicação da invasão escolar em país latino E D, na busca de soluções para enfrentar o problema do analfabetismo Então, vamos lá. Emília Ferreiro, você vai marcar aquela luta para o fim das crenças construtivistas? Não, jamais, porque Emília Ferreiro é defensora do construtivismo Então, você já elimina a B, né? Aí, qual que é o que a Emília Ferreiro tem uma característica O seu compromisso político? A busca de soluções para se enfrentar o problema do analfabetismo Gabarito, letra D, de dado, tá? Então, olha só, para você entender o pensamento da Emília Ferreira O Ferreiro, né? Emília Ferreiro, tá? Então, é importante você fazer essas questões para você entender Então, ela tem um compromisso político aí De soluções para enfrentar o problema do analfabetismo Gabarito, letra D Oito Uma das principais consequências da absorção da obra de Emília Ferreiro Na alfabetização É a recusa Olha que dado importante para você lembrar da Emília Ferreiro É a recusa ao uso das cartilhas Uma espécie de bandeira que a psicolinguística argentina ergue Segundo ela, a compreensão da função social da escrita Deve ser estimulada com o uso de textos da atualidade De livros, histórias, jornais, revistas Coisas do dia a dia, né, gente? Você encontra aí Para a psicolinguística As cartilhas, ao contrário Oferecem um universo artificial e desinteressante Olha como você pode pegar as questões E fazer aquela minha sugestão Abre um caderno Separa os temas Que vai ter na sua prova Aí em Araçariguama Por exemplo, vai cair Emília Ferreiro? Coloca lá umas páginas para Emília Ferreiro E vai anotando as ideias Olha quantas coisas a questão A pergunta está informando para você Que ela recusa o uso de cartilha Que ela defende que a escrita Deve ser estimulada com o uso de texto da atualidade Livros, histórias, jornais e revistas Olha o pensamento dela Então você já vai tendo a ideia do pensamento dela Que as cartilhas oferecem um universo artificial E desinteressante Vai marcando Porque essas anotações pequenas Você pode Na semana anterior da prova Fazer aquela leitura rápida Para pegar as principais ideias Garanto que isso vai te ajudar A resolver muitas questões Em compensação Uma proposta construtivista de ensino Olha aqui Emília Ferreiro Proposta construtivista de ensino Outra informação A sala de aula se transforma totalmente Criando-se o que se chama de A. Ambiente alfabetizador B. Termo construtivista C. Universo artificial Não, né? Olha aqui Ela falou que o universo artificial é da cartilha E D. Organização enriquecedora A gente já eliminaria C, né? Mas qual que é o gabarito? Letra... Adivinha, gente? Essa sequência foi toda inspirada no amor Ambiente alfabetizador Gabarito letra A Né? De amor É dia dos namorados, né? A gente está chegando Então o pessoal vai aí Nesse clima, né? No clima do amor A gente vai marcando a letra A Mas na prova não é assim não Tessa simondear não, hein, gente? Principalmente prova da Vunesp É bem distribuidinho lá, né? Às vezes tem uma sequência De três ali De dois Mas não foge muito disso A nove eu coloquei Para dar uma polêmicasinha E mostrar para vocês um detalhe Nove A Constituição Federal Em seu artigo 205 Diz que Abriu aspas aqui, ó A educação, direito de todos E dever, ó Será promovida e incentivada Com a colaboração da sociedade Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa Seu preparo para os exercícios da cidade E sua qualificação para o trabalho Olha aqui o trabalho aparecendo Mas ó como é amplo, né? É desenvolvimento da pessoa Pleno É o preparo para os exercícios da cidadania E também para a qualificação do trabalho Ó como é amplo isso, né? Assinale a alternativa Que completa corretamente E respectivamente Os pontos tirados acima Prestou atenção no final? Assinale a alternativa Que completa corretamente E respectivamente Olha o detalhe Os pontos tirados acima Do estado da família Da família do estado Ô professor É igual, ó Do estado da família Da família do estado Ah, então anula a questão Não Aqui abriu aspas É a letra da lei E olha aqui, ó Respectivamente Na ordem correta Né? Da sociedade Da família e do estado Dos pais e dos municípios brasileiros Qual é o gabarito aqui, gente? Do estado E da família Olha só, hein? Do estado e da família Ah, professor Mas a B é a mesma coisa Mas aqui está entre aspas E é a letra da lei E aqui deixou bem claro Corretamente E respectivamente Então Para completar Porque está entre aspas É a letra da lei Ah, e se não tivesse entre aspas Aí poderia dar problema Se eles não colocassem Para completar Aí poderia dar problema E anulação Né? Se a pergunta Não tivesse Elaborada Desta forma Tá? Então, gente Cuidado Né? Que aqui é a letra da lei Ó E o gabarito É Surpresa Zero de surpreendidos O gabarito É Letra Ah De amor, gente É só Dia dos namorados É só A Ah, de amor Aí você vai marcando Na prova não é assim, gente Na prova não tem sequência De cinco As Né? Seis As Nunca vi na Vunesp Uma sequência Maior que três Né? Três C's Uma vez eu peguei Mas maior que isso Eu nunca vi, tá? Então Se você de repente Marcou lá A A A Ixi Já desconfia Já olha lá Passou de três E você fica com a orelha Em pé Ali Fala Opa Tem alguma coisa aqui Que tá Estranha Dez Com base na LDB 9394 Artigo 59 Olha eu já invertendo aqui O qual trata de educação especial Tema que sempre tá aí aparecendo Os sistemas de ensino Opa, desculpa Os sistemas de ensino Asegurarão Aos educandos Com deficiência Transtornos globais Do desenvolvimento E altas habilidades Ou superdotatão Dotação Exceto Exceto Né? Exceto Ó, bem grande aqui, tá? Aceleração de estudos Para aqueles que não atingirão Nível exigido Em virtude de suas deficiências Educação especial para o trabalho Visando sua efetiva integração Na vida e sociedade C Professores com especialização adequada Em nível médio ou superior Para atendimento especializado Currículos Métodos Técnicas Recursos educativos E organização específica Para atender suas necessidades Gente, ó Qual é certo aqui? Na lei O artigo 59 O B tá correto Né? Educação especial para o trabalho Efetiva integração na vida e sociedade Tá no artigo 59 Professores com especialização adequada Em nível médio ou superior Também Currículo Método Técnica Para atender O que que não tem? Aceleração de estudos Para aqueles que não atingiram O nível exigido Em virtude de suas deficiências Mas qual é a surpresa, Fábio? Que gabarito é? Qual é a letra do gabarito? É a gabarito Letra A De amor, gente Ó A de amor É só dia dos namorados, né? Letra A de amor Aparecendo aqui Espalhando corações Por todo esse Brasil E vamos para a número 11 De acordo com a resolução CNECB Número 4 De 13 de 7 de 2010 Questão que caiu em Sorocaba E pegou muita gente de calça curta aqui Que define as diretrizes curriculares nacionais Para a educação básica É um dos objetivos para o ensino fundamental Veja A pergunta diz De acordo com essa resolução De acordo com essa resolução A prioridade na alfabetização até o término do segundo ano Aí você, gente Tá inspirado aí pelo amor Achou que essa também era amor, né? Você falou É isso aí Eu já li isso aí na BNCC Você leu na BNCC Mas na resolução CNECB Número 4 De 2010 É Ênfase no letramento Até o início Do Desculpa Não, não é a letra B ainda Opa, olha eu aqui, né? B Ênfase no letramento até o início do terceiro ano Ainda não Letramento não C Foco central na alfabetização Ah, aqui sim Ao longo dos três primeiros anos Sim Sim Letra C Gabarito letra C Por que muita gente errou e colocou o segundo ano? Porque a BNCC fala de segundo ano Mas a pergunta não tá Não tá fazendo referência à BNCC Ele está fazendo referência ao documento É a resolução número 4 de 2010 Que é das Então tá fazendo referência a isso Muita gente falou Não, mas é BNCC Fala Ué, mas a pergunta tá Tá aqui BNCC? Então você leu BNCC? Não Você leu a resolução número 4 Então você tem que responder de acordo com a resolução número 4 E de acordo com a resolução número 4 É foco central na alfabetização Ao longo dos três primeiros anos Gabarito letra C Ó, mudou, né? C C de casa C de casamento É, pra gente não ficar tão fora aí Dos amor e dos namoros E dos... Né? De casal C de casal, né? D Alfabetização na idade certa Como direito fundamental E letramento a partir do primeiro ano Não, né? Letramento a partir do primeiro ano Nem pensar Gabarito Letra C, gente C Quase que Agora Eu tô brigando aqui com a iluminação, gente Que o negócio não tá indo C, né? Foco central na alfabetização Ao longo dos três primeiros anos Olha aqui, ó Artigo 24 Inciso 2 Ó, foco central na alfabetização Ao longo dos três primeiros anos Tá lá Na resolução Gabarito letra C, gente Gabarito Letra C 12 A lei 9394 1996 Diretriz e base da educação nacional Determine seu artigo 12 Inciso 9 Que Olha aspas aqui, ó Os estabelecimentos de ensino Respeitadas as normas comuns E a de seu sistema de ensino Terão, entre outras, a incumbência de A Informar pai ou mãe Desde que conviventes com seus filhos Sobre a frequência, conduto e rendimento dos alunos Bem como sobre o projeto P do pensamento pedagógico da escola B Notificar o conselho tutelar do município a relação dos alunos Que apresente quantidade de faltas acima de 25% Percentual permitido em lei C Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate de todos os tipos de violência Especialmente a intimidação sistemática, o bullying, no âmbito das escolas D Elaborar e cumprir plano de trabalho seguindo as diretrizes e propostas pedagógicas elaboradas E definidas pelos sistemas do sistema Definidas pelo seu sistema de ensino E Classificar o aluno em qualquer série ou etapa Por promoção, por transferência, por referência de idade Série independente de escolarização anterior Mediante avaliação feita pela escola Então vamos lá, gente Pergunta aqui, específica do artigo 12 Que traz lá várias incumbências Então você precisa olhar com muito carinho esse artigo Porque ele aparece muito nas provas A Vunesp gosta muito de perguntar sobre ele E eu quando, nas minhas aulas de LDB, falo disso Tem lá no meu canal, assista Eu comento Preste muita atenção nas alterações mais recentes Porque as bancas gostam de perguntar sobre alterações recentes E esse gamarito é uma alteração recente Que é o inciso nono Que foi alterado não faz muitos anos, né? Aí você fala Poxa, mas já faz alguns anos aí Mas na lei, gente Três, quatro anos é recente, né? A gente considera aí recente, tá? Então, gente Olha só Vamos lá Qual que é? Gabarito letra C Olha aqui, ó Promover medidas de conscientização De prevenção e combate A todos os tipos de violência Especialmente a intimidação sistemática O bullying No âmbito das escolas Olha aqui, ó Em 2018, né? Nós estamos em 2021 Foi incluído recentemente Gabarito letra C Que é o inciso nono aqui, tá? Olha lá Certo? Então, preste muita atenção Nas modificações recentes Quando é que... Como é que eu vejo as leis mais recentes? Eu vou lá no site do Planalto Planalto.gov.br Né? Dou lá um LDB e tal Já vai aparecer lá Lá é a mais recente Tá tudo certinho lá Tá bom, gente? E assim, gente A gente acaba A nossa aula Certo? Espero ter ajudado vocês aí Né? Com essas dicas aí Pra você ir se preparando Pro concurso de Arasariguama Tá bom? E outros concursos também, né? Porque você... Cada vez que você vai fazendo perguntas Isso vai melhorando Faça esse caderninho Dos autores Pra você ir anotando É importante Porque você vai sabendo ali As ideias As principais ideias E isso ajuda muito Tá bom? Grande abraço Até a próxima